Os tremores e involuntários que costumam aparecer em pessoas com mais de 40 anos podem comprometer a vida profissional. Recentemente, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, foi flagrada duas vezes, em público, com uma tremedeira que chamou a atenção do mundo. O motivo do problema não foi divulgado, mas hoje em dia procurou um especialista para saber o que pode causar esse distúrbio e as formas de tratamento. Veja agora na reportagem da Elaine Cortez. Aconteceu de novo e outra vez a chanceler da Alemanha chamou a atenção. Na última semana, Angela Merkel participava de uma cerimônia oficial horas antes da viagem para Osaka, para a reunião da cúpula do G20, quando novamente pareceu estar muito constrangida diante dos tremores repentinos. Merkel tremeu por cerca de dois minutos. Foi a segunda vez em menos de dez dias. Numa tentativa de controlar os espasmos, a primeira-ministra, que completa 65 anos no mês que vem, cruzou os braços e não escondeu a sensação de impotência diante da falta de controle do corpo. Da primeira vez, ela alegou desidratação. Disse que bebeu pelo menos uns três copos com água e melhorou. As imagens provocaram especulações a respeito do estado de saúde da chanceler. Hoje em dia, procurou uma neurologista especializada em distúrbios do movimento. Nós descobrimos que existem muitos tipos de tremores entre degenerativos, benignos e secundários. Dos degenerativos, o principal e o mais conhecido é o da doença de Parkinson, que é aquele tremor que ocorre mais no repouso. Mas a doença de Parkinson tem outros sintomas, como rigidez, lentidão da marcha, ou seja, uma caminhada mais vagarosa, e outros movimentos também perdem a velocidade. O que pouca gente sabe é que existe o tremor essencial, uma das desordens neurológicas mais comuns em pessoas com mais de 40 anos, que atinge cerca de 3 a 5 em cada mil pessoas. Outros tremores degenerativos, o tremor essencial, que é um tremor que ocorre muito durante o movimento, durante a ação. Por exemplo, na hora de pegar algum objeto, durante a escrita e outros tipos de movimento. É um tremor que tem um fator genético muito importante, porém ele não apresenta os outros sinais da doença de Parkinson. Também os ortostáticos. São tremores que acometem mais tronco e perna. Piora numa posição em pé, na hora que a pessoa encontra-se em pé, e melhora durante a marcha, durante uma caminhada. Essa é a característica do ortostático. Mas é um tremor mais postural na hora que a pessoa está em pé parada. Ainda não se sabe qual é o caso de Angela Merkel, mas a cena chama a atenção para um assunto que poucos conhecem e que compromete e muito a qualidade de vida. Muitos sofrem também com os tremores secundários, por exemplo. Aquele secundário é um quadro de AVC, que acomete a região que é responsável pela circuitaria do tremor, quadros infecciosos, quadros de alterações metabólicas, alterações endócrinas, por exemplo, alteração de tireoide. Outro exemplo, efeitos colaterais de medicamentos. Os tremores medicamentosos, eles podem iniciar um tipo de tremor ou agravar um tremor já existente. É o caso da Carol. A professora de dança percebeu há um ano que as maquiagens ficaram mais difíceis e demoradas, costurar as sapatilhas de ponta das bailarinas virou um martírio e a habilidade com qualquer pincel já não era mais a mesma. No ano passado, eu percebi que tinha aumentado, porque eu sempre tive um pouco, mas que estava muito todos os dias e que estava atrapalhando bastante a minha vida. E aí que eu resolvi fazer alguma coisa. Ela procurou um médico e depois de uma conversa detalhada, exames neurológicos, vários testes e ressonância magnética, foi confirmado. São tremores secundários. Quando eu notei que os tremores estavam diários, eu cheguei à conclusão que eu ia ter que procurar um médico. Falei, não, estava assustador já. Eu falei, vou ter que fazer alguma coisa. E foi aí que eu descobri que os tremores eram efeitos colaterais dos remédios que eu tomava, que eu tomo ainda, para fibromialgia. Que eu tomo já há mais de seis anos, três remédios controlados diferentes por dia, no total de seis comprimidos. E como efeito colateral desses remédios, um deles são os tremores. A perda da autonomia no controle de movimentos comuns é o primeiro desconforto. Na hora de arrumar o cabelo da minha filha, na hora de... Se eu tivesse que fazer alguma coisa que exigisse coordenação motora, como fazer uma costura, alguma coisa em papel, alguma coisa em detalhes, porque eu vi que minha mão tremia muito, atrapalhava. No caso da maquiagem, se eu for querer fazer um traço preciso no olho, não sai, sai borrado. O comprometimento da vida profissional em algumas funções é grande e o constrangimento social gera todo tipo de interpretação. Eu já me senti bem constrangida um dia que eu estava num encontro e o rapaz perguntou assim, mas você está tremendo por quê? Eu acho que ele achou que eu estava nervosa, alguma coisa assim. E não era, era por causa do tremor, eu fiquei bem envergonhada. Para resolver o problema, mais um remédio. Agora, para controlar esses espasmos. E existem também os tremores fisiológicos. Esses, muita gente já percebeu em situações comuns do dia a dia. Como servir uma refeição, pegar uma xícara de café, ficar com a mão parada assim só por alguns segundos. São tremores benignos, que não precisam preocupar e que geralmente acontecem em duas situações. Estresse físico ou emocional. Neste caso, nem sempre precisa de tratamento. Embora a intensidade varie de leve a severa. Outros fatores podem desencadear o tremor fisiológico. Cansaço, excesso de atividade física, ansiedade, alteração da glicose, do sódio e do potássio e até a falta de sono. Eu mesma nunca tinha ouvido falar em tremor por efeito colateral de remédio antes do médico me falar. E, de uma certa forma, foi um alívio. A pessoa pode ficar muito assustada e pode também não fazer nada e, às vezes, com remédio melhora, como foi o meu caso. Então, as pessoas deviam procurar um médico e procurar se informar sobre o que estava causando os tremores. A pessoa pode ficar muito assustada e, às vezes, com remédio melhora, como foi o meu caso.